Olá, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boson Treinamentos. Neste vídeo, vamos aprender a reverter um commit com o comando git-revert. Às vezes, a gente comete um erro na hora de editar um arquivo, por exemplo, e fazemos o commit desse arquivo, e depois a gente percebe que cometeu esse erro. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode reverter o commit, ou seja, desfazer as alterações que fizemos naquele arquivo. Isso a gente pode fazer utilizando um comando do git, que é importante porque vai ficar registrada essa alteração no nosso sistema de controle de versão. Então, o comando que a gente vai trabalhar nesse vídeo é o comando git-revert, que permite fazer essa reversão. Na verdade, essa reversão é um novo commit com as alterações inversas que tinham sido feitas anteriormente. Então, se eu fiz uma alteração errônea, eu vou fazer uma nova alteração desfazendo essas alterações. E aí eu gravo um novo commit para isso. É assim que funciona o comando git-revert. Dessa forma, o próprio git-revert é um commit. Então, você dá o git-revert e está comitado a uma nova alteração no seu arquivo ou nos seus arquivos, desfazendo qualquer erro que você tenha cometido. O comando git-revert tem uma sintaxe bem simples. É git-revert. Na frente, o nome é o hash do commit que você quer reverter. E se você quiser reverter especificamente o último commit, o mais recente, você também pode usar git-revert-head, que head aponta sempre para o commit mais recente. Um exemplo seria pegar o hash do seu commit usando git-log e git-revert o hash na frente. Aqui você está vendo, por exemplo, git-revert-6d-f34, que seria o hash, os primeiros caracteres do hash de um commit que eu quero reverter. Então, as alterações gravadas nesse commit são revertidas. Uma coisa importante que a gente tem que notar é o seguinte. Caso você tente reverter um commit realizado no passado e essa reversão altere arquivos que foram cometados posteriormente, você pode ter um erro no git-revert. Você pode ter um erro de merge. Eu vou falar mais para frente sobre merge. Então, tem que ficar esperto com isso. Se aparecer um erro desse tipo é porque você está tentando reverter um arquivo e a sua reversão não está afetando só aquele momento do seu projeto. Está afetando o momento posterior também. E caso isso ocorra, você pode cancelar a operação revert com o comando git-revert, espaço-tracinho-abort. E mais para frente, em outros vídeos, a gente vai falar um pouquinho sobre merge e operações de conflito de merge. Então, antes da gente partir para a parte prática, algumas regras importantes. A gente sempre tem que trabalhar no diretório de trabalho limpo. Então, antes de tentar reverter, git-add, git-commit limpa no diretório de trabalho. E não mude o passado à toa. Apenas se realmente você precisar fazer a alteração em um commit por um erro grave, por exemplo, você usa esse comando. Caso contrário, tente não alterar o que foi feito anteriormente no seu projeto. Bem, vamos lá para o git-bash, então, para fazer um exemplo do git-revert. Tenho aqui o git-bash. Eu criei um arquivo novo aqui no meu projeto, que é o index.html. Então, eu vou trabalhar com um arquivinho que é comum em projetos, por exemplo, de desenvolvimento para web. Um arquivo HTML. Esse arquivo é o index.html. Ele está aberto aqui no bloco do Notepad++. Eu digitei um código nele. Olha que legal. Então, esse código é uma pagina em HTML extremamente simples. Tenho um cabeçalhozinho com o título teste de git-revert. E no corpo eu tenho três itens. Um elemento h3, um cabeçalho h3 com a frase teste de git-revert. Dois parágrafos, um com o meu nome e um com o nome da bosa no treinamentos. Então, é bem simplesinho. Eu vou salvar esse arquivo, que não está salvo ainda. Então, acabei de digitar esse texto todo. Salvei. Beleza. Agora eu vou fechar o Notepad++ e vou dar um git-status. E aí ele vai me dizer que este arquivo, o index.html, ainda está untracked, não está rastreado. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos comitar esse arquivo. Vou dar um git-add, index.html. Beleza. E vou dar um git-commit-n agora. E aqui eu vou colocar uma mensagem descritiva para a gente não se perder no tempo. Aqui eu vou colocar a mensagem criar arquivo index. Beleza. Já sei o que foi feito nessa parte do projeto. Então, dou enter, está comitado. Beleza. O que eu vou fazer agora? Limpar a tela e vou fazer uma edição no arquivo. Então, eu vou dar um start, Notepad++, abri o arquivo de novo e vou fazer uma alteração. O que eu vou fazer aqui? Vamos supor que esse cabeçalho de H3 está errado. Era para ser H2, um cabeçalho um pouco maior. Então, eu venho aqui e altero de H3 para H2, para ficar maior o texto, testes de git-revert. Legal. Fiz uma alteração no meu arquivo de projeto. Vou salvar e vou fechar. Agora, se eu der um git-status, de novo, está aqui o arquivinho modificado. Então, eu vou dar de novo o meu git-add-index.html e de novo o git-commit-m, só que agora a mensagem vai ser diferente. Agora, eu vou colocar, por exemplo, trocar H3 por H2, que são os cabeçalhos. Aí, eu já sei o que foi feito no arquivo. Entra. Omitado. Se eu der o git-status agora, tudo limpinho. Beleza. Vou fazer mais uma alteração ainda. Poder de novo o arquivo. Agora, vamos supor que ficou faltando dar uma distância entre esses dois parágrafos, uma distância um pouco maior. Então, eu clico aqui no final e adiciono uma quebra de linha, um BR, por exemplo. Adicionei código. Então, na operação anterior, eu alterei um código e agora eu adicionei um código. Então, eu vou salvar de novo. Vou fechar. E agora, o que eu vou fazer é, de novo, dar um git-add e um git-commit. Agora, a mensagem vai ser adicionada a quebra de linha. Pronto. Adicionada. Quebra de linha. Beleza. É isso aí. Então, comitado. Tudo ok. Git-status. Sem problema algum. Bom, agora, suponha que depois de fazer essas alterações todas, depois de comitar o arquivo, eu descobri que tem um erro. Não era para eu ter adicionado aquela quebra de linha. Então, eu quero reverter essa alteração. Como é que eu vou reverter essa alteração? Vou fazer o seguinte. Eu vou dar um git-log, menos menos o online, para exibir um resumidinho. E aí, ele mostra para mim todos os comits que foram realizados. Aí, tem os comits também das aulas anteriores. Veja que o comit mais recente, que está no red, é adicionada a quebra de linha. Se eu escrevi errado aqui, quebre-a. É esse comit que eu quero reverter. Eu quero que aquela quebra de linha seja eliminada. Aqui, o nosso exemplo é uma quebra de linha, mas na prática poderiam ser várias e várias linhas de código alteradas. Então, esse aqui é o comit B1-A3D. Quero reverter. Como é que eu faço? Para reverter esse cara, é só dar um git-revert e escrever. B1-A3D ou B1-A3. Não precisa digitar. Posso opcionalmente escrever, git-revert-head. Vai funcionar do mesmo jeito nesse caso. Aí, eu dou Enter. Ele abre aqui o bloco de notas. Aqui, não precisa fazer nada. Não precisa salvar nem nada. Ele só está dizendo, está sendo revertida essa operação aqui. Que foi o nosso último comit. Beleza. Então, é só fechar. E está feito. Vou limpar a tela. Vou dar um git-status. Status. Não tem nada. Working to be clean. Está limpinha. Está limpinha a nossa árvore de trabalho. E o que eu vou fazer agora é abrir de novo o nosso notepad. E olha só. Olha que legal. O BR desapareceu daqui. Então, eu consegui reverter essa alteração utilizando o comando git-revert. Funcionou perfeitamente. Beleza. Beleza. Vamos fechar. Eventualmente, também posso olhar aqui, direto no terminal. Posso dar um cart. Index.html. E ele mostra para mim também o conteúdo. Sumiu aqui a quebra de linha. Vejo que o cabeçalho H2 está aqui. Vamos supor que eu também tenha cometido um erro com esse cabeçalho. Eu mudei para H2, mas não era para mudar. Era para ter deixado H3. Quero reverter também essa operação. Beleza. Vamos revertê-la. Então, de novo, vou dar um git log online. Eu quero reverter a troca do H3 por H2. Veja que esse é um comit que foi realizado anteriormente. Não é o mais recente. Não é o primeiro. O primeiro agora é essa reversão da quebra de linha. Inclusive, veja isso. Como eu fiz a reversão, foi gerado um novo comit automaticamente. Não precisei comitar essa alteração. E o que eu quero reverter agora é esse aqui. É bem simples. Como essa reversão aqui, ela não vai alterar as operações que vieram depois, o git revert deve funcionar tranquilamente. Agora, tem que tomar cuidado que se houver uma alteração que, ao ser realizada, interfere nas próximas alterações, o git revert pode falhar ou apresentar algum tipo de erro, como eu estudei no começo de vídeo, erro de conflito de merge. Mas isso a gente vai tratar em outro momento. Vamos fazer essa reversão, então. É bem simples. Git revert. E aqui eu quero reverter. Trocar H3 por H2, que é o 6EE5. 6EE5. Só isso. Dou enter. Ele abriu aqui o meu notepad, dizendo, ó, revert, trocar H3 por H2. Beleza, não precisa fazer nada aqui. Veja que não tem nada nem para salvar, ó. Já está salvo. Então é só fechar. É só um aviso. Fechou. One file changed. Mudou o arquivo. Fez uma inserção, uma deleção, ou seja, ele excluiu um conteúdo e adicionou um conteúdo. Ele tirou o H2 e colocou o H3 no lugar. E para a gente conferir, a gente pode dar um cat index.html ou abrir de novo o notepad++. Mas aqui já dá para a gente ver. Como o arquivo é pequenininho, dá para olhar direto aqui no terminal. Olha lá, o H3 voltou no lugar do H2. Então fizemos a reversão para um ponto ainda de um commit realizado em um ponto anterior no tempo. Então está aí. Aprendemos como utilizar o git-revert. No git também existe uma outra forma de a gente desfazer mudanças, que é o comando git-reset, que funciona de forma um pouco diferente do git-revert e também é usado em situações diferentes. E esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Vamos aprender a desfazer mudanças com git-reset. Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos se não for inscrito ainda. E se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado no canal. E não deixe de acessar o nosso website, www.bosontreinamentos.com.br. Além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima. E até a próxima.